Nós vamos hoje pensar um pouquinho sobre o romance A Sucessora, ver aí algumas particularidades da obra, mas também vamos comparar com a outra leitura de vocês, que é o Rebeca. A intenção de a gente fazer essa leitura em sequência, ler primeiro Rebeca e depois A Sucessora, é por conta daquele caso, que eu já expliquei para vocês, de supostamente uma obra ter sido baseada na outra. Então, vamos começar aqui, disparando o slide, deixa ele carregar aqui. Então, existe sim, por trás da publicação de A Sucessora, esse caso mal resolvido, que realmente nunca ficou claro se houve ou não algum plágio da parte da autora inglesa, mas de qualquer forma, A Sucessora se transformou em uma grande obra dentro do panorama da literatura brasileira do século XX, pela sua concepção com esses moldes românticos mais tradicionais, da história de amor, da heroína sofredora, do casal que passa por diversos problemas e no final vence, acaba tendo aí o happy end, o final feliz. Foi uma obra facilmente aproveitada aí para a televisão. Nós vimos aí o primeiro capítulo da Sucessora na aula passada e ela foi produzida pela Rede Globo em 1978, o ano que eu nasci. Então, vejam só, já estava passando a sucessora e eu estava ainda nascendo aí no final do ano. Mas, fica aquela dúvida, aquela pergunta que quem lê as duas obras, quem conhece um pouquinho dos bastidores da literatura, sabe bem qual é o assunto. Então, teria a obra da autora Fluminense sido, de fato, copiada e reestruturada pela inglesa Daphne du Maurier, na escritura do seu romance, Rebeca, a Mulher Inesquecível, de 1938? Então, houve realmente essa tentativa de plágio, ou essa execução, a configuração de um plágio? Porque o escândalo veio à tona quando o Alfred Hitchcock lançou o seu filme, inclusive o filme ganhou o Oscar de filme do ano pela produção do Hitchcock. É uma obra muito fiel ao romance e a todo um requinte ali na produção, na composição dos personagens, no trabalho desses atores, que levou o filme a um outro patamar. Mas, quando o filme foi lançado, surgiu a dúvida. Porque a grande questão é, a Carolina Nabuco havia mandado os originais do seu texto para a editora inglesa, para uma editora aí da Inglaterra. O editor recusou a obra. Claro, ela mandou já traduzida para o inglês. O autor recusou, o editor, o dono da editora recusou, porque disse que não havia interesse naquele momento, por aquele tipo de romance. E, logo depois, a mesma editora lança Rebeca, a Mulher Inesquecível, da Daphne do Morrie. Então, claro, tem alguma coisa estranha aí nessa história. Mas a Carolina Nabuco, na época, ela até recebeu uma oferta da editora inglesa, para que ela não levasse o processo adiante, porque havia sido mal entendido. Ela achou melhor pôr uma pedra em cima do assunto. Ela sabia que, dificilmente, naquele momento, uma autora brasileira desconhecida lá fora iria conseguir alguma coisa contra a editora, contra a Hollywood, contra Alfred Hitchcock. Então, ficou realmente esse mal-estar? Supostamente, sim, tudo leva a crer que houve plágio. Mas, agora que nós passamos pelas duas leituras, também fica muito claro que não é uma simples cópia, se realmente encararmos que Rebeca é plagiada da sucessora. Porque a narrativa de Rebeca vai muito além. E isso a gente precisa pontuar um pouquinho hoje, durante a nossa discussão. Mas, antes de falar de Rebeca, vamos voltar aqui na Carolina Nabuco e enquadrar a sucessora aí dentro da literatura brasileira. Então, o século XX, a literatura do século XX é chamada de literatura moderna ou modernista. Vocês já viram isso um pouco com o Rodolfo nas aulas de história. No caso aqui do Brasil, existe um evento, em 1922, chamado de Semana de Arte Moderna, que dá início a essa nova geração de autores, muito ligados às novas perspectivas artísticas, às vanguardas europeias que surgiram ali no momento da Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, como cubismo, surrealismo, dadaísmo, expressionismo, futurismo. Então, a literatura moderna surge a partir desses movimentos de vanguarda. E aqui no Brasil, nós vamos ter algumas gerações de autores. Na verdade, didaticamente, nós falamos de três gerações. A primeira geração, dos anos 20, a segunda geração, que é a dos anos 30, e a terceira geração, dos anos 40, para depois chegarmos às tendências contemporâneas. Então, a obra da Carolina Nabuco, temporalmente falando, ela pertence à segunda geração do modernismo brasileiro. Só que essa geração ficou mais conhecida pelo chamado romance regionalista, que eram aqueles romances que exploravam o Nordeste e o Sul do Brasil. Regiões que, na época, eram muito pouco conhecidas pelo homem do Sudeste. E aí nós estamos pensando, Rio e São Paulo, como os dois grandes polos culturais da época. Então, o Brasil não conhecia toda a sua diversidade cultural, geográfica. Então, ouvia-se falar, mas tinha-se muito pouco referente concreto. Nos anos 30 surge o rádio, o rádio se transforma em um veículo de comunicação importante para ligar o país e para que essas pessoas de São Paulo e do Rio conheçam as outras realidades. E, nesse momento, o forte da literatura é o chamado, então, romance regionalista. Nós vamos ter dois grandes autores. Um autor que realmente é considerado o criador de obras-primas dessa época, que é o Graciliano Ramos, e a sua obra mais conhecida e a mais importante é o Vidas Secas, que vai falar da questão do sertão nordestino, da seca, do retirante, daquele tipo de vida miserável, da desigualdade social, daqueles lugares, ainda que não recebiam devido atendimento de saúde, político. Então, uma forma de crítica a uma região que ainda trazia traços muito arcaicos de formação econômica, política e social. Não só o Vidas Secas, mas a obra do Graciliano Ramos como um todo vai focar esse lado mais crítico, mais problemático do sertão nordestino. O autor mais popular dessa geração, que é o Jorge Amado, o autor mais traduzido do Brasil antes de Paulo Coelho, e aí grandes obras do Jorge Amado, como Gabriela Crava e Canela, Tieta do Agreste, Dona Flor e Seus Dois Maridos, Capitães da Areia, entre outras. O Jorge Amado é aquele tipo de escritor que ganha muito na adaptação das suas obras. Então, ele teve várias obras adaptadas para o cinema, para a televisão, muitas traduções dos seus romances, embora não seja o autor mais, digamos assim, o melhor dos autores da sua época. Ele é um autor muito popular, mas realmente, em termos de produção mais madura, obras mais bem acabadas, o Graciliano Ramos supera. E um outro autor também muito importante, tão importante quanto o Graciliano Ramos, que é o José Lins do Rego, autor de obras como Menino de Engenho, que também vai falar do ciclo da cana, das usinas de açúcar do Nordeste, do engenho colonial. Então, a saga dessa formação social e econômica também da região nordestina. Ao lado desse romance de cunho mais crítico e regionalista, vai surgir o chamado romance de introspecção psicológica, que é aquele romance que não está preocupado exatamente com problemas sociais. Ele se volta mais para a interioridade dos personagens. Então, é aquele tipo de narrativa em que os personagens pensam muito, nós temos grandes reflexões, dramas interiores, a gente pega o lado mais emocional desses personagens, então, conflito, que na verdade não chega às vias de fato, quer dizer, você não tem problemas, você não tem brigas, você não tem confrontos, mas você tem os personagens refletindo e sofrendo aquelas problemáticas que vêm do meio. Do romance de introspecção psicológica, vão aparecer na literatura grandes nomes, como Lígia Fagundes Teles, que seria o nome mais importante, e ao lado dela, Marques Rebelo e Lúcio Cardoso. Desse filão aí do romance de introspecção psicológica, nós vamos ter, por exemplo, Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes, A Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, A Estrela Sobe, do Marques Rebelo, então, todas essas obras consideradas obras-primas desse lado mais psicológico aí da narrativa. E é nessa vertente que a Carolina Nabucco vai se enquadrar, porque, de fato, a sucessora não é um romance de crítica social, embora ela realmente mostre ali o que é o Brasil dos anos 20, e diferentes perspectivas, a roça, a capital, o Rio de Janeiro da época, mas não é um drama social. O que nós vamos ter ali é esse drama da interioridade da protagonista, quer dizer, as angústias e as aflições sofridas pela Marina ao longo da narrativa por conta daquele problema do primeiro casamento do seu atual marido, o fantasma da primeira esposa, e como que isso interfere na conduta da personagem. Então, é um drama muito mais de interioridade, é por isso que o narrador vai ficar tecendo longas reflexões sobre o que a Marina está sentindo, e como ela está reagindo àquele sentimento de desacordo, de desajuste, um mal-estar de não se sentir à vontade naquele espaço que era, então, da outra esposa, da Alice, e o que vem dessas reflexões, como que ela vai enfrentando aos poucos essa crise doméstica. Pegando aqui mais um pouquinho do nosso texto, então, são os pensamentos da protagonista Marina, suas recordações, sua sensação de desajuste a um meio e a um grupo social que não são, de fato, os seus, e suas reflexões sobre o fantasma de Alice e a sua onipresença em tudo que a cerca que povoam a trama da narrativa. Então, nós temos o ponto central, que é esse fantasma, fantasma que eu digo, obviamente, no bom sentido, não temos aí nada de sobrenatural na obra, mas aquele vulto, aquela lembrança de uma mulher desconhecida para ela, esse também é uma tônica muito importante aí, a Marina tem medo de uma figura que ela não conheceu, então, ela não sabe, ela ouve muito sobre a Alice, mas não conhece nada, de fato, sobre ela. Então, fica, realmente, aquela atmosfera de que ela está ocupando o lugar de alguém que era muito melhor do que ela. E não só essa relação que existe aí, quer dizer, esse suposto triângulo amoroso, Marina, o Sten e a falecida esposa, mas também a gente tem que pensar que a Marina está agora em um espaço que não é o seu. Então, quem é Marina? Ela é uma figura de uma sociedade rural, tudo bem, ela não é uma figura do povo, ela vem de uma família aristocrática, mas que já não tem tantas posses, então a gente percebe ali que é uma família remediada, mas ela tem esses laços de sangue, ela tem esses antepassados por trás de si, então não é uma figura qualquer. Só que ela nasceu e se criou num espaço totalmente distinto daquele que é o do seu marido. Então, é aquele ambiente da roça, mais provinciano, caipira, apegado a certas tradições, é informal, e ela é posta, logo após o casamento, num universo totalmente oposto ao seu. Então, é o Rio de Janeiro, a capital federal, o Sten, ele faz parte aí daquele núcleo de famílias abastadas, então é uma perspectiva muito diferente daquela aristocracia rural, então são famílias ligadas aí à indústria, à política, à diplomacia, famílias que conhecem a Europa, que viajam muito, e a Marina vai ter que lidar com essas situações, que até então são desconhecidas para ela. Os eventos públicos, as cerimônias, as festas, os jantares em sua casa, como se comportar diante da sociedade, então é um universo novo, desconhecido por ela até então, então ela precisa lidar com tudo isso, ela precisa vencer essas barreiras, e a principal de todas é o fantasma de Alice, que motiva toda essa crise, toda essa instabilidade que nós vamos acompanhar na personalidade de Marina ao longo da trama. Então é esse embate entre a sucessora e a primeira esposa que dá ao nível da mente da protagonista, que se dá ao nível da mente da protagonista por meio de um viés que retoma a teoria freudiana da construção da personalidade que alicerçará todo o conflito narrativo. Então, aí nós entendemos a técnica de construção do romance em Carolina Nabucco. Por isso que nós não podemos dizer que é um romance de crítica social, embora ele mostre a sociedade da época. É um romance de introspecção psicológica. Por quê? Porque interessa ali esse drama interior vivido pela personagem. Então, as reflexões, os processos mentais, as angústias, os pensamentos de Marina que vão dando aí o viés narrativo e como, obviamente, ela vai superando tudo isso. é o tipo de romance, de narrativa que deve muito às teorias psicanalíticas do Freud. Então, o Freud, lá atrás, na virada do século, que vai lançar a teoria dos sonhos, a teoria do desejo, a construção da personalidade, o estádio de espelho, a cura dos processos traumáticos, o entendimento do que é o inconsciente humano. Então, tudo aquilo que é mapeado por Freud na psicanálise vai ser aproveitado nesse tipo de narrativa, em que o que interessa é muito mais o processo de reflexão, o processo mental da personagem do que as ações propriamente ditas. Quem quiser perguntar, gente, eu não estou enxergando aqui o chat, mas fique à vontade para abrir o microfone, tá? Não precisa esperar até o final, não. Pode interferir, que a gente vai tirando aí as dúvidas de vocês, tá? Então, seguindo aqui, ao lado dessa tensão psicológica, a obra possui abertamente uma preocupação de retratar a sociedade sobre a qual a intriga se debruça em seu momento histórico, né? Aí nós fazemos um salto que é sair dessa, do centro da narrativa, que é o drama interior da Marina, e verificarmos como é construído o pano de fundo para essa história. E aí, esses dois espaços bastante antagônicos que, de certa forma, vão refletir o que era o Brasil dos anos 20. O espaço rural da família de Marina e o espaço urbano do Robert Stein. E aí, esse espaço urbano, obviamente, a capital federal da época, o Rio de Janeiro. Então, é aqui que são apresentados dois Brasis distintos. De um lado, aquele Brasil de uma velha aristocracia rural decadente, ao qual pertence a personagem Marina, nascida e criada na Fazenda Santa Rosa, no interior do Rio de Janeiro. Então, quem é a família de Marina? É uma família tradicional, ela é aristocrática, sim, existem esses traços de nobreza aí, essa ideia da posse da terra, da preservação dos bens da família, do patrimônio da família, mas é uma família que já se encontra em um processo de decadência, quer dizer, eles não conseguem acompanhar o ritmo do progresso, do desenvolvimento econômico do Brasil. Então, é uma família tradicional, mas que já apresenta ali sérios problemas financeiros, e que não tem mais aquela glória do passado. Mas é a representante então desse Brasil rural que formou a nossa sociedade. Quando nós pensamos na formação do Brasil colonial, até aí, chegando ao Brasil imperial, o que nós temos? Nós temos a conquista da terra, então, os engenhos de cana no Nordeste, as fazendas de café do interior de São Paulo, a cultura da terra nas suas mais variadas formas, a soja, o algodão, a laranja, que também se estenderam através das regiões brasileiras e que formaram a primeira economia. Quando a gente pensa, por exemplo, no nosso caso aqui, São Paulo, São Paulo se formou a partir da cultura do café, as grandes fazendas, as grandes famílias, as famílias mais tradicionais da capital paulista que estavam ligadas à cultura do café. No interior, até onde hoje nós temos Campinas, Sorocaba, tudo era ali dominado pelas plantações de café. Depois, no início do século XX, com os imigrantes, os imigrantes abastados, aí começa a industrialização de São Paulo. Nós vamos ter grandes nomes, como, por exemplo, a família Matarazzo, que vai trazer a indústria para São Paulo e, dali em diante, a cara da cidade vai mudando, saindo daquele eixo rural e adentrando o terreno da industrialização, que é a cultura do século XX. Quer dizer, o século XX traz essa modernização, essa industrialização da sociedade brasileira. Então, o que nós experimentamos aqui em São Paulo é o que vai ser retratado aí também na obra. E aí chegamos ao segundo espaço. Então, do outro lado, o Brasil urbano, da nova classe dos empresários industriais, a qual pertence Roberto Stein, tendo como pano de fundo a capital federal de então, o Rio de Janeiro. Então, são esses dois Brasis muito distintos, que, na verdade, se complementam, que povoam aí, então, a ação da nossa narrativa. Estratégicamente, a história de amor entre os protagonistas inicia e chega ao ápice da crise em meio a duas festas culturais que demonstram claramente essa diversidade de identidades do Brasil. Então, é interessante a gente pensar que a história de amor de Marina e Roberto começa uma festa típica da nossa realidade brasileira e o drama chega ao ápice, quer dizer, ao clímax, justamente numa outra ocasião em que também se celebra uma festa muito popular. Então, vamos lá. A história de amor dos dois começa no São João, em plena roça, então, quer dizer, aquele espaço em que a cultura das festas juninas é muito mais evidente do que na cidade, então, as solenidades religiosas, as fogueiras, os fogos de artifício, as brincadeiras de leitura de sorte, então, todo aquele pano de fundo sobre o qual inicia a história e se inicia a história de amor entre Marina e Roberto funciona como esse panorama de época, quer dizer, os dois personagens, a história de amor, ela é emoldurada por essas marcas da realidade da sociedade e da cultura brasileira. Então, ela começa ali no São João e ela vai chegar ao ápice da crise justamente no Carnaval Carioca, então, o Carnaval da cidade com seus bairros de salão, os desfiles pelas ruas, as suas brincadeiras com lança-perfume e até os seus cordões da Praça 11, ali no centro do Rio de Janeiro, que era um ponto muito marcante dessas festividades do Carnaval. Então, estamos em pleno Carnaval, a era do Carnaval de rua, de salões, diferente do que nós vemos hoje, do Carnaval como espetáculo, como desfile de escolas de samba. Não, naquela época, escola de samba era algo impensável. O que é que nós vamos ter? Os bairros de salão, os blocos, os cordões de rua. Então, as pessoas iam brincar o Carnaval e é justamente nesse cenário, então nós vamos ter ali o Roberto, a Marina, os familiares, durante as festas de Carnaval, com a crise do casal chegando ao ápice. Então, o início ali atrás no São João e o ápice da crise, o clímax ali do drama no Carnaval ali carioca. Mas, em uma perspectiva comparativista e esquecendo-se do possível caso de plágio, não podemos deixar de verificar que em muitos aspectos ou em muitos pontos a arquitetura da trama de Rebeca, a Mulher Inesquecível, é mais interessante e mais complexa que a sucessora. E aí eu preciso colocar dois pontos. Quando eu falo que ela é mais complexa, é fato. Então, se a gente lembrar de tudo que estava implícito ali, a trajetória da moça, que não tem nem nome, da narradora, de Rebeca, e todo aquele conflito, aquilo que nós nem imaginávamos que iria aparecer na história, então toda aquela reviravolta que nós vamos ter lá próximo ao fim de Rebeca, em A Sucessora isso não existe. Existe esse drama, sim, esse drama pessoal, íntimo, doméstico, mas sem grandes reviravoltas. Então, nesse sentido, obviamente, Rebeca é mais complexo do que a sucessora. Quando eu falo mais interessante, aí eu estou tomando uma posição mais pessoal, porque quem escreveu esse texto obviamente fui eu. Então, para mim, enquanto leitor, enquanto professor de literatura, Rebeca é uma obra muito mais interessante pela sua construção, pelo requinte ali da trama, pelas reviravoltas que aparecem do que a obra da Carolina Nabuco. Isso quer dizer que a obra brasileira não é boa? Não, claro que não. Mas, nós fizemos uma leitura comparada. É impossível a gente não lembrar da primeira obra agora na segunda. E aí nós começamos a perceber, ué, mas lá atrás tinha isso, tinha isso, tinha isso, e aqui parece que a coisa caminha mais tranquilamente, sem grande, sem viravolta. Sim. Então, é essa experiência da leitura comparada. Nós vamos encontrar semelhanças, mas vamos também encontrar muitas diferenças. E essas diferenças podem realmente nos levar a uma preferência. Então, para mim, Rebeca é muito mais interessante enquanto construção narrativa do que a sucessora, independente do caso de plágio. Se a Daphne do Maurier plagiou ou não, ainda assim, não é uma cópia pura e simples, ela criou, ela orquestrou uma intriga muito mais complexa do que a obra original, do que a obra matriz, que é a sucessora. Então, isso nós não podemos tirar da autora inglesa. Se ela aproveitou o material, se ela usou o tema ali do fantasma, do vulto da primeira esposa, ainda assim, ela conseguiu trazer uma profundidade, um requinte ali de detalhes, de elementos, da ação que nós não encontramos de fato na obra brasileira. Bom, vamos ver quais os principais pontos aqui, então, que a gente precisa relembrar. Pensemos, por exemplo, na voz narrativa do romance de Daphne do Maurier. Então, a moça, e vamos lembrar, essa moça nunca tem o seu nome revelado. Nós passamos quase 500 páginas com essa moça que é a protagonista, né, dificilmente você vai ter uma cena em que ela não esteja, mesmo porque ela é a narradora, então, obviamente, ela está contando do ponto de vista dela, ela está sempre presente, mas a autora conseguiu, ao longo de 500 páginas, esconder o nome dessa moça. Então, o filme preserva isso, quer dizer, nós não sabemos o nome dela, vamos chamá-la de a moça, mas quem é a senhora a senhora de Winter, a madame de Winter, é essa moça que não tem o seu nome revelado. Então, essa moça que assume o papel de senhora de Winter e que, em seu relato, coloca-nos a par, nos mínimos detalhes, de sua estada na mansão de Manderley, propriedade, Manderley, propriedade de Max, seu esposo, e toda a angústia vivenciada ali por conta da sombra de Rebeca, que em cada objeto, em cada ação, em cada palavra, deixa claro a superioridade de uma em relação à outra. Então, em Rebeca, isso é muito mais tenso e crítico, porque aí, de fato, nós estamos diante de uma protagonista que não pertencia de forma alguma àquele meio social. Então, tudo bem, a Marina não pertence àquela cultura urbana, àquela sociedade requintada da capital brasileira, mas ela vem de uma família aristocrática. Então, ela tem um berço, embora um berço decadente, mas ela vem de uma família que preserva esses laços de educação, de tradição, de cultura, embora seja aquela expressão mais rural. no caso da moça em Rebeca, ela é uma dama de companhia. Tudo bem, ela é, claro, a gente percebe que ela é uma pessoa interessante, ela tem uma certa cultura, ela tem uma boa conversa, ela sabe se portar, mas ela é aquela criatura inexpressiva, ela é melindrosa, ela é acanhada, ela é tímida e ela não pertence de fato a esse universo, independente da condição de classe média ou aristocracia. E aí ela tem que dar esse salto do dia para a noite, ela casa com o Max de Winter e vai se transformar na senhora de uma das propriedades mais famosas da Inglaterra de então, do meio rural, aristocrático, vamos lembrar que também a família de Winter, uma proprietária rural, abastada, que tem esse século de tradição, eles são os donos, os proprietários da terra, eles são os administradores, então eles vêm dessa longa linhagem de famílias rurais, inclusive nós temos hoje em dias sérios que focam essa tradição, a mais recente é o Dalton Abbey, que vai mostrar justamente isso, esse processo já de decadência em pleno século XX dessas famílias que herdavam grandes propriedades e que passavam de geração a geração, é o que acontece, vamos voltar lá atrás nas leituras de vocês, em o Morro dos Ventos Uivantes, não na fazenda Morro dos Ventos Uivantes, porque ali sim nós temos uma propriedade mais burguesa do que a aristocrática, então ela é passível de venda, tanto é que o Heathcliff toma ela para si, mas você tem ao lado a Granja dos Tordos, essa sim é uma propriedade rural, aristocrática que vai passar de geração para geração e que não pode sair da família, existem leis regimentais da coroa que essas propriedades não podem ser dilapidadas, mesma coisa, nós vamos ter em Jane Eyre, o senhor de Rochester, que é o dono, que é o propriedário que herda toda aquela propriedade rural e que ele passa a ser o responsável, o administrador, o soberano ali da região, então vejam que estamos experimentando agora no século XX algo que já vimos lá atrás dessa formação inglesa no século XIX, por exemplo, mas que é muito mais antiga, tá? E aí você vai ter essa moça totalmente desqualificada para esse universo aristocrático, real, tradicional, com essas gerações e gerações de peso aí, que se arrastam através da propriedade de Winter, que formam a propriedade de Winter, tendo que lidar com tudo ali, com um lugar em que até os objetos têm a inicial da antiga dona, e ela tem que lidar com aquilo, mas a antiga senhora de Winter está morta, agora ela é a nova senhora de Winter e como lidar com isso? Então, algo que no romance de Carolina não chega ao tom agônico vivenciado pela protagonista de Montrier, da Montrier. Então, Marina acaba lidando melhor com essa situação, quer dizer, tem a crise dela, mas essa questão do espaço é mais bem assimilado pela nossa protagonista brasileira do que pela protagonista inglesa, porque ali sim, quer dizer, são 500 páginas dessa moça em suplício constante e ali parecendo que tudo que ela faz dá errado até a cena catastrófica do baile de máscaras quando chegamos ao que chegamos. Vocês lembram muito bem da roupa com que ela vai vestida, está até aí na foto, e o drama por trás, quer dizer, é aquela coisa de que tudo que ela faz parece que dá errado, tem sempre alguém ali para desestabilizá-la. Outra tônica da obra inglesa é a presença de uma vilã de carne e osso, para além do fantasma do quadro de Alice, no caso da obra brasileira, na obra de Carolina Nabuco. Então, quem é essa vilã? A governanta da casa, a senhora Danvers, fiel, criada de Rebeca e sua serva mais ardorosa. que despreza em segredo a nova esposa do seu patrão e que não poupa esforços para deixar claro para a moça o quão inexpressiva ela é e o quão deslocada de todo aquele ambiente e de todo aquele mundo ela se encontra. Então, isso é algo que falta à obra brasileira. Quer dizer, você não tem, de fato, em cena ali um vilão para motivar a trama. Então, é uma coisa muito mais lenta, muito mais carregada ali o andar da narrativa porque você não tem esse choque. Ali, na obra inglesa, em Manderley, nós sabemos que a todo momento vai aparecer a senhora Danvers para criar algum problema. Então, isso está claro. Olha, ela está ocupando o lugar de vilão, embora Rebeca lá atrás também figure como uma grande vilã, sabemos bem porquê, mas a vilã presente ali é a senhora Danvers. Na obra brasileira isso não existe. Quer dizer, você não tem um antagonista de fato, você tem uma crise interna por conta do fantasma da falecida. Quando a sucessora ganhou a televisão, quando a obra foi transformada em telenovela, isso foi um problema muito evidente. Eles precisavam... Como que você cria uma novela sem um antagonista? Então, eles tiveram que criar ali, de novo, a imagem da governanta, a Juliana, que vai fazer esse papel na novela, que no romance é só citada. Então, as pessoas que têm a lembrança da novela e a Juliana como aquela carrasca, tal qual a senhora Danvers, na hora que chegam no romance, estranham muito, porque ela é... Ela parece ali uma cena ou outra o nome dela, mas é só isso. De fato, você não tem um vilão de carne e osso ali, você tem o drama da Marina versus o fantasma de Alice, enquanto em Rebeca não. Em Rebeca você tem alguém ali para maquinar, para tramar. Até a grande cena que ela fala para a moça, olha, por que você não se joga nessa janela? Ninguém vai sentir sua falta. Isso é perdoável. Se joga agora, deixa a gente em paz. Então, quer dizer, é aquela figura que entra em cena e a gente já percebe que vem alguma maldade por ali, por ela, por meio dela. Até o desfecho, vamos lembrar aí do final, o incêndio em Manderley, que, obviamente, foi provocado pela senhora Danvers. Então, ali, a narrativa ganha força, porque você tem, de fato, um vilão que precisa ser vencido. e ao lado desse vilão temos aí outros subvilões. O Favel é o primo da Rebeca, que vem para atormentar, que vem para pirraçar, que vem para angustiar o Max. A própria Rebeca, quando a gente conhece, de fato, quem ela era, o que ela fazia, o comportamento vilanesco que ela tinha. Então, quer dizer, aí, essa trama vai se transformando em algo mais sombrio, algo mais carregado, e, por conta disso, muito mais complexo e mais interessante. Aqui, pensando em Rebeca, o horror psicológico ganha uma porta-voz de peso, beirando, inclusive, a insanidade e a criminalidade. Estamos falando da senhora Danvers. Não poderia deixar de mencionar o fato, o fator policial que surge na trama de Rebeca, levando o leitor a relações até então insuspeitas quando assistimos ao desmoronar do vulto de uma mulher que é inesquecível, mas não pelos motivos que julgássemos, que julgávamos que o fosse a princípio. Então, é lá na segunda parte quando a trama ganha esse contexto policial, então, não só esse thriller psicológico quase de terror com a presença macabra ali da senhora Danvers, mas o viés policial que entra na trama por conta do inquérito. Quando a gente descobre ali com o barco que é resgatado, o corpo, o verdadeiro corpo de Rebeca, as condições em que ele desapareceu, a perícia que dá uma nova versão dos acontecimentos e o inquérito. Então, o que era um drama psicológico de suspense vai chegar agora ao estágio policial e nós vamos ter que acompanhar toda a reviravolta para que o Max acabe se livrando da prisão até a insanidade da cena final que é essa governanta colocar fogo na mansão de Mendery. E aí, obviamente, a moça e o Max que saem de cena, deixam tudo para trás e anos depois, quer dizer, a gente tem a ideia dela escrevendo as suas memórias muitos anos depois de todos esses acontecidos. Então, Rebeca é uma mulher inesquecível, mas não pelo que a gente imaginava que fosse. Então, a máscara cai e aí nós descobrimos quem é Rebeca de fato. No caso da obra brasileira, não. Nós vamos ter aquela figura da Alice como muito interessante, uma figura imponente, com uma presença social muito marcante, mas que não tem os traços de uma vilã. E até o consolo final, quer dizer, quando que a Marina se liberta do fantasma de Alice? Quando ela percebe que a Alice não foi feliz de fato, porque ela não teve um filho. Então, o final feliz é essa perpetuação da família. Então, a Marina que vai engravidar, que vai dar um filho para o Roberto, algo que a Alice não conseguiu, não conseguiu esse filho. E aí ela percebe então que a Alice também tinha falhas, também tinha dramas, também tinha limitações. E não há mais por que então ela viver à sombra da antiga esposa. Muito diferente do que a gente vai encontrar em Rebeca. Queria terminar falando que a Netflix fez, lançou aí uma releitura do filme de 1940, do filme do Hitchcock. Então, eles deram uma repaginada aí na história, já vi o filme, preserva muito sim da obra original, não só do filme, mas do romance. Então, segue essa linha, claro que com cortes, porque é um filme de duas horas, não vai dar para abarcar tudo que tem ali em 500 páginas de romance. Mas, vale a pena, é muito interessante, é uma nova linha de terror psicológico e a ação da senhora Danvers, a atriz que representa a senhora Danvers, não fica devendo em nada para aquela outra senhora Danvers de 1940. Então, todo aquele clima de tensão, de angústia, de terror mesmo psicológico é preservado na obra, só que pegando aí uma perspectiva mais moderna desse casal que está ali no início do século XX, mas você percebe já uma remodelagem, inclusive nas roupas, nos gestos, mas, de qualquer forma, vale bastante a pena. até para vocês que já leram a obra e assistiram ao primeiro filme, fazer uma comparação entre essa nova versão de Rebeca e a versão clássica lá de 1940. Ok? E aí a versão clássica